Música Lançamento maravilhoso aqui pra vocês, contado e entrega pra todo o Brasil. Esse modelo tá muito especial, gente, todo aqui trabalhado, cheio de detalhe, maravilhoso, uma peça toda em lese, gente, 100% abdão, num capricho aqui pra vocês, forrada. Nós temos aqui o detalhe, olha como tá delicado essa lese, amigas. Detalhe aqui no comprimento, com os recortes, esse comprimento Max Mead, que é super elegante. Leva também babado, na cintura tem a renda guipira, um detalhe assim, incrível. Também conta com elástico nas costas. Aí nós vamos aqui pro decote, que tá super princesa, delicado, com detalhe de botão. Esse botão encapado, super charmoso, manga com elástico, babado, levemente bufante. E a Cintia preparou pra vocês, cores lindíssimas, pra vocês arrasarem de bem dentro do que vocês acharam. Difícil decidir qual mais lindo. Esse modelo tá super delicado, com essa aplicação em renda, um decote B maravilhoso. A cintura também ganhou essa aplicação super charmosa. Aproveitando, temos bolsinhas laterais, comprimento Max Mead com recorte, trazendo essa leveza do babado pra essa peça. Uma manguinha mais comprida também, amigas. Mas é claro que temos elástico no ajuste. Vamos falar agora de lançamentos. Gente, olha, ela trabalha com varejo, envia pra todo o Brasil. Eu tô deixando todos os contatos, todas as informações aqui na tela pra vocês, tá bom gente? Vou mostrar um modelinho com as suas variantes de cor e estampa, que estão belíssimas e sei que vocês vão amar. Ela envia pra todo o Brasil, então vamos começar. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta, levanta, levanta teus olhos e vê. Deus está a restar os teus sonhos e as tuas mãos. Ele está a restar os teus olhos e as tuas mãos. E aí, meninas? Bom dia, princesas, sapatos, Senhor Jesus, com essa vitrine maravilhosa, toda trabalhada num terracota pra vocês, com laranja. Eu vou contar detalhe pra vocês, porque vocês amam. Já vou começar com esse longo lindo, meninas, num tecido suede. Olha a perfeição, com essa manguinha perfeita, cintinho. E olha esse barrado maravilhoso, lindo, veste super bem, com essa camisete perfeita. Olha a lindeza dela, com essa linda saia linsada, com esse modelinho midi, com decote quadrado. Olha a perfeição desse vestido, meninas, lindo. Olha esse detalhe no barrado, com esse conjunto maravilhoso, com lés, camisete em lés, toda forradinha. Com esses detalhes, contém bolso, contém uma fenda na lateral bem pequena. Meninas, e essa é a nossa vitrine de hoje, linda. Música Música Tchau, tchau.